Olá, o Domingo de Eleições segue com tranquilidade aqui em Canoas, na região metropolitana de Porto Alegre, que é o terceiro maior colégio eleitorado do Rio Grande do Sul. A cidade tem mais de 247 mil eleitores. Segundo o último balanço divulgado pelo Tribunal Regional Eleitoral da cidade, por volta de 11 horas da manhã, apenas duas urnas eletrônicas apresentaram problemas e 18 pessoas foram detidas por boca de urna em áreas escolares da cidade. Nós estamos agora em frente ao Colégio Bento Gonçalves, que é o maior colégio eleitoral da cidade, com mais de 6 mil eleitores. Por aqui a gente encontra bastante papéis de diversos candidatos no chão. Segundo informações de moradores, foram atirados durante a madrugada. A Brigada Militar também segue com um posto fixo aqui para auxiliar na segurança dos eleitores. Lembrando que aqui no Bento Gonçalves, no bairro Matias Velho, a votação segue tranquila. Por enquanto, nenhuma urna apresentou problemas. Mais informações sobre esse dia de eleição em Canoas e também em todo o estado, você acompanha em www.canalbrasilrs.com. Por lá você acompanha também como foi o voto dos quatro candidatos à Prefeitura de Canoas.